Meu Limão Minha morena, corpo de linha torcida Queira Deus você não seja a perdição da minha vida Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez lindo lelê, outra vez lindo lalá Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez lindo lelê, outra vez lindo lalá Quem tem amores não dorme, nem de noite nem de dia Dá tantas voltas na cama com o peixe na água fria A folhinha do alecrim Cheira mais quando pisada Há muita gente que assim quer, mas vem se desprezar Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez lindo lelê, outra vez lindo lalá Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez lindo lelê, outra vez lindo lalá Meu limão, meu limão, meu limão, meu pé de jacarandá Uma vez lindo lelê, outra vez lindo lalá Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez lindo lelê, outra vez lindo lalá